Música Bem, nós estamos de volta com você hoje falando sobre o amor de Deus. Veja só uma passagem que fala sobre o amor. Está em Mateus capítulo 22 e aqui fala sobre o grande mandamento. Quando um fariseu, sabendo que ele ficara, fizeram acalar os saduceus, eles se reuniram em um conselho. Os fariseus estavam com bronca. E um deles, que era intérprete da lei, que fazia tudo certinho, queria testar Jesus. Quando ele falava a palavra experimentando, lhe perguntou. Quando fala a palavra experimentando, quer dizer, sabe, cutucando ele assim, meio que tentando ele para dar uma resposta que fosse contra a lei. E aí esse fariseu, os saduceus, chegaram para Jesus e falaram o seguinte para eles assim. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus respondeu. Jesus falou, tem, tem um grande mandamento na lei. E o grande mandamento da lei é esse daqui. Você vai amar o teu Deus, amarás o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não é só de emoções, é com o teu entendimento, com a tua alma, com o teu coração, com tudo que você tem dentro de você. Você vai amar a Deus. Olha que tremendo. Esse é o grande mandamento. Jesus respondeu. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas aí, Jesus fala o seguinte, o segundo é semelhante a este. É quase que igual. É sobre amor também. Claro que o primeiro amor é para Deus. Mas o segundo é igual, esse primeiro é de mesma importância. E diz o seguinte, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O fariseu queria só um, dá um. E Jesus falou, sim, tem um grande mandamento, mas tem um segundo. Porque os fariseus pregavam lei, pregavam Deus, mas não se importavam com amor, com compreensão, com perdão. E Jesus está falando, o que adianta amar Deus, se eu não amo o meu próximo? O que adianta orar para Deus e passar tempo com Deus, se eu não passo tempo, se eu não perdoo, se eu não estou ali, sabe, me entregando, passando o meu tempo, valorizando o meu próximo? Olha que tremendo. Então Deus, Jesus coloca bem claro aqui, a evidência do amor a Deus, se evidencia pelo amor ao próximo. E essa passagem está aqui, por isso que a Bíblia é tão tremenda, tem assim como se fosse um fio que vai costurando, e ela tem uma harmonia, tudo se junta. Não é algo isolado, discordante, dissonante, não. A Bíblia é uma harmonia, é tremenda, mesmo ela sendo autores diferentes, é um só espírito que inspira essa palavra. E ela faz se unir num pensamento coerente, porque esse mesmo pensamento está numa outra passagem aqui. Hein? Primeira João, venha comigo rapidamente, aqui no final da tua Bíblia. Antes de você chegar em Apocalipse, você está aqui em Primeira João. Capítulo 4, diz assim pra nós, amados, amemo-nos uns aos outros, demonstre amor pro teu irmão, pras pessoas que estão do teu lado. Porque o amor, ele vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não pode dizer, ah, eu conheço Deus. Se não ama, não conhece Deus. É o próprio Espírito Santo escrevendo isso. Foi João que escreveu, mas inspirado pelo Espírito de Deus. E aí o versículo 9, diz, fala assim pra gente, estou lendo aqui em Primeira João, capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu filho, seu único filho, ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em nós, que nós tenhamos amado Deus. Mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele cobriu a mancha, ele cobriu o pecado, ele lavou com o sangue de Jesus. Então não consiste, ah, porque o amor existe porque eu amo Deus. Não, o amor existe porque Deus nos ama primeiro. Ele é o autor do amor. E aí ele fala sobre Jesus ter vindo, o único gênito do pai. E aí ele diz mais, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Mas se Deus ama o meu próximo, se Deus ama, então eu não amo. Não, se Deus ama, eu tenho... Se Deus ama aquela pessoa impossível, complicado, difícil, se eu não dizer que eu não posso amar, eu estou me achando melhor do que Deus. Se Deus perdoa, mas eu não, estou dizendo, eu não posso. Ora, se eu que sou imperfeita, estou dizendo que eu não posso, aquele que é perfeito perdoa aquele erro. Nós estamos nos achando. E aqui a Bíblia fala bem claro pra nós, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aí que está o negócio. O amor de Deus é perfeito, ele não muda, o amor dele não tem grau. Ah, eu amo menos hoje, vou amar Raquel mais amanhã. Deus sempre me amou, sempre vai amar você e sempre te amou. Agora, nós somos aperfeiçoados no amor. Como? Vou te dar um exemplo. Quando eu casei, eu amava meu marido, mas amo ele mais hoje. Quando eu vi aquele bebezinho, pequenininho nos meus braços, eu amei. Mas hoje, muito mais, porque eu convivi com aquele filho. Você está entendendo? Então, nosso amor evolui, nosso amor cresce. Você gosta daquele lugar que você mora. Você começou, chegou a primeira semana lá, você gostou, a segunda, daqui a pouco você... Poxa, mas eu amo esse lugar. Porque vai se aperfeiçoando o sentimento no teu coração. E a Bíblia diz isso pra nós. A Bíblia fala claramente que o amor de Deus em nós se aperfeiçoa. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não existe amor sem Deus. Se você ama porque você foi amado por Deus primeiro. E o amor vem dele. Deus é o autor do amor. Então, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele abriu o caminho do amor. Amor é dele. E aí, esse versículo aqui, não é fácil. Porque a gente tem que viver esse versículo aqui. E nem sempre é fácil. Porque ele é um desafio pra nós. Eu vou ler pra você e pra mim. Pra mim também. Eu preciso dessa palavra aqui. Esse versículo 20, de 1 João 4, diz assim. Se alguém disser, eu amo Deus e odiar o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois, aquele que não ama o seu irmão, a quem ele está enxergando, vendo, não pode amar a Deus, a quem ele não vê. Então, se eu falar, ah, eu amo Deus, sou apaixonada por Deus, mas não perdoa, não aceita, não tolera, sabe? É maldoso, critica, fala mal, tem raiva. Então, esse amor por Deus, é um amor só de boca. E aí, essa palavra pega todos nós. Todos nós. Por isso, nós temos que entender essa palavra. E deixar essa palavra entrar no nosso coração. Não adianta você achar bonita a palavra, ah, é linda a palavra. Ela é linda, mas ela funciona quando você deixa que ela quebranta a tua mente. E você fala, é mesmo. É verdade. Isso aqui está mexendo comigo. E deixa essa palavra entrar no teu entendimento. Amém? Porque é isso que Deus quer. Não adianta a gente falar, sabe? Primeira Coríntios fala, ainda que eu fale a língua dos anjos. E que eu dê a minha vida, que eu me queime, que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu dê toda a minha roupa, do meu corpo, meus bens. Me diz por de tudo e dê para os pobres, para as pessoas que não têm. Mas se eu não tiver amor, de nada isso vale. Nada. Se não for o amor que move, nada vale. Nós estamos hoje falando a palavra de Deus. E que hoje nós venhamos quebrantar nossos corações. E deixar o Espírito Santo. Ele é o Espírito do amor. O Espírito Santo é o Espírito da oração. Ele nos leva a orar. É o Espírito que nos convence. Mas ele é o Espírito do amor também. O amor de Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. E esse Espírito Santo vai convencer teu coração. Sabe? Uma das provas do amor é perdão. Tem um ditado de um homem, que eu queria até citar aqui esse pensamento. Vou tentar lembrar de cabeça aqui. Diz assim. Que o amor, que é amor, nunca morre. Ele vence distâncias. Ele triunfa sobre traição. O amor de verdade nunca morre. Aí o autor fala assim. Diga-me, quem você mais amou? Diga-me, perdão. Quem você mais perdoou? E eu te direi, quem você mais amou? Para perdoar, nós precisamos amor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, fala isso. Tendes, portanto, amor intenso em vossos corações. Não é qualquer amor, não. É muito amor. Amor intenso. Amor vivo. Amor atuante. Amor de verdade. Porque o amor, esse amor intenso, ele cobre multidões de pecados. O que significa isso? Esse amor releva o pecado do teu próximo. Daquele teu irmão que te feriu. Ele cobre. Ele faz você relevar, você perdoar. Por isso, diga-me quem você mais perdoou. E eu te direi, quem você mais amou? Então, o amor permite o perdão. O amor permite recomeço. O amor permite restauração familiar. O amor permite restituição de lares, de relacionamentos. Porque o amor se evidencia. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor tudo crê. O amor é evidenciado nas nossas atitudes. Que hoje o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração. E ao meu também. Que nós precisamos mais quebrantamento. Para que a gente possa entender e perceber o amor de Deus por nós. Para que nós possamos amar como Deus ama. Sabe, quando nós somos amados, nós amamos. Muitas pessoas foram feridas. E nesse ferir, elas não confiam mais. Não perdoam mais. Mas não faça assim. Não seja assim. Confie. Porque você pode amar porque você é muito amado. Você pode perdoar porque você é muito perdoado. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje. Para os nossos corações. Amém? Eu queria terminar aqui. Com um versículo só. Que está em 1 João 4. E é o versículo 8. Que diz assim. Aquele que não ama, não conhece Deus. Porque Deus é amor. Lembre-se disso. Deus é santo. Deus é justo. Deus é poderoso. Deus é presente. Deus é onisciente. Onipresente. Onipotente. Deus é tudo isso. Mas Deus é amor. Para você que está achando Deus duro, carrasco, penitente, distante. Nada disso. Deus é amor. E esse amor, ele tem um endereço. Ele tem um alvo. O amor de Deus. O alvo deste amor. É você. Amém? Receba essa palavra. Medite nela hoje. Se você gostaria de ir para essas passagens. Abra também 1 Coríntios, capítulo 13. 1 João, capítulo 4. Colossenses, capítulo 3. Do versículo 12 até o versículo 16, 17. João, capítulo 3, versículo 16. Romanos, capítulo 5. Fala deste amor. A Bíblia toda fala do amor de Deus. Estou dando só um gotinho assim no oceano do meu pequeno conhecimento de alguns versículos que eu sei. Jeremias 31, 3 também nós falamos. Tá bom? E nós vamos agora para o nosso intervalo porque a gente vai voltar orando por você. E orando com você também. Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.